Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Momentos de paixão No coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperanças Que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo Te faço um carinho Minha vida e meu mundo é você Tantas loucuras também aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperanças Tenho esperanças Que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo Minha vida e meu mundo é você Tantas loucuras também aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer Me esquecer Me esquecer Me esquecer Todo amor que eu te dei Men Minha vida e meu mundo é você Se inscreva em nosso canal Tempo a ótima vida e meu mundo é você Legenda Adriana Zanotto